Bota a mão assim, ó. Pá! Pá! Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e palmada. Cara, você vai, busca, bota pra dormir, bota pra arrotar, bota pra mamar, levanta, troca a fralda, não sei o que, bota pra dormir. Depois acorda, faz tudo de novo. E aí começa com uma frase de efeito, né? Tipo, qual é a frase de efeito? Não pense no Elefante Rosa. João Boa Pirata, que já apanhou tanto do Dante nessa vida. Qual é você que começa a receber todas aquelas tanqueiras que você não sabe nem onde botar? Então vai ter uns barulhos de obra hoje. Tá bom? Muito bem? Tá, tá bom. Ah, mas eu apanhei a vida inteira, não sou bandido. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Não é? Daqui a pouco ele pode ir, é permissivo. Isso já é uma sapatada na cara logo de início. Eu queria um pouco contar como é que a gente desconstruiu isso com a nossa própria experiência. Esse pirata tão bonito, tão formoso... E aí